Vem, estão voltando as flores Vem, nessa manhã tão linda Vem, como é bonita a vida Vem, a esperança ainda Vem, as nuvens vão passando Vem, o novo céu se abriu Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Saudade, mal de amor De amor Saudade, dor e que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Saudade, mal de amor De amor Saudade, dor e que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, amor Bandeira branca, amor Bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, amor Bandeira branca, amor Bandeira branca, amor A CIDADE NO BRASIL